Cuidado nesse sábado, dia 30 de março, porque duas coisas boas podem acontecer se você prestar atenção a esta mensagem. Está duvidando? Lembre-se de que o que fazemos nos define, então trate este vídeo com cuidado. Clique no coração e no sinal de adição na minha foto para ter muita sorte neste mês. Também comente. Eu agradeço ao universo para receber muitas bênçãos. A pessoa de quem você gosta entrará em contato com você nas próximas 24 horas. Há alguém, mesmo que distante, que ainda pensa muito em você e quer ter um relacionamento sério com você, porque te ama e quer estar com você. Agora vou provar para você que esta revelação é realmente para você. Toque no botão verde de compartilhamento no WhatsApp e, se o segundo contato for uma mulher, você terá sorte no amor e no dinheiro. Não ignore isso. Outra boa notícia para ti é que você pode receber muito dinheiro inesperadamente. A riqueza entrará na sua vida esta semana. Não ignore esta mensagem, porque coisas boas estão vindo em sua direção. Se você quer que tudo isso se torne realidade, deixe um sim nos comentários. Você merece o universo. Prepare-se para mudar sua vida para melhor. Boa sorte. Que o universo te abençoe sempre. O universo te abençoe sempre. O universo te abençoe sempre.